Estamos de volta com o Canção Nova Notícias. Em meio à crise econômica, um setor se destaca positivamente no país, a produção de ovos. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística avaliou 25 unidades produtoras e constatou um índice 5% maior que o registrado em 2015. Máquinas ligadas o dia todo. O ritmo da produção nacional segue acelerado. Segundo o IBGE, o terceiro trimestre rendeu. Foram mais de 750 milhões de dúzias, o mais alto resultado em quase 30 anos. Os maiores destaques foram registrados nos estados de Goiás, Mato Grosso, Espírito Santo, Ceará e São Paulo, que apresentou números expressivos. A maior produtora da América do Sul fica no Brasil, com unidade em dois estados. O processo é automatizado desde a produção, inspeção e embalagem de ovos. A diretora de uma das empresas confirma que muitos dos mais de 6 mil pontos de vendas reforçaram os pedidos. A carne muito cara, outros produtos muito caros, consequentemente os pedidos vêm aumentando a cada dia e a empresa vem trabalhando muito também na diversidade dos pontos de vendas. A maior procura pelo produto nos mercados gerou crescimento na produção. Desde agosto, a sede da empresa, aqui em Minas Gerais, registrou um aumento de 5%, o que representa 150 mil caixas de ovos a mais só nesse período. Com um bom momento, os números continuam se multiplicando. Hoje, nossa unidade, ela produz 5.800 caixas dia, né? Diversos tamanhos, diversas quantidades de ovos, né? Com 12, com 6, com 10, embalagem de 30, com 20, para que nós possamos, então, atender o consumidor. O mercado que contraria a crise econômica anima. A empresária não nega os planos do negócio para o próximo ano. A empresa está com o planejamento de um aumento de 6 galpões na unidade do Mato Grosso. Hoje, nós temos 42 galpões produtivos lá, passaria a ter 48. E isso aumenta também mais 5% a nossa produção para o ano que vem.